Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, iniciando mais um vídeo, no vídeo de hoje estamos saindo agora pra ir lá no atacadão, a gente vai dar uma pesquisada já em preços, né, pra comprar produtos de higiene, pra começar o enxovar o de higiene da Liz, e vamos também comprar as coisinhas de unor que já tá precisando, coisinhas de higiene, fralda, tabuneta, pomada, essas coisinhas a gente já comprou também, quando chegar eu mostro tudo pra vocês, né, junto tudo e mostro da Liz e do Noah, mas eu preciso sair porque até agora, gente, eu já tô de 20 semanas, fiz 20 semanas hoje, na quinta-feira, e aí ali só tem 3 lenços umedecidos e um pacote de fralda P, e eu preciso agilizar pra começar a comprar essas coisas, porque como falei, eu tenho que comprar aos poucos, então eu não quero me sobrecarregar, sabe, então hoje a gente vai lá, já vai dar uma olhada, talvez eu já trago algumas coisas também, e aí eu vou filmando tudo pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem, se gostaram, não esqueçam do gostei, isso ajuda demais, deixa aqui abaixo do vídeo o que você achou que eu vou amar, saber, super beijo, e bora pro vídeo! Tchau! 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 E aí 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 E aí, amor! Olha, você já é tremendo, meu povo! Que lindo! Ali está com fome, é? Não tem nem nada ruim. Pode não, a coisa dessa. Nem nada ruim, não pode não. Mas eu não tô com fome, não consegui comer. Eu até tentei, não consegui. Então, pessoal, estamos aqui na farmácia do Jarbas. Aqui, disse. Recomendado aqui pelo pessoal, né? É, algumas pessoas já me indicou, né? Nunca vi não, que é a primeira vez. A gente tá vendo. Eu já vim aqui, já. Eu já vi? Comprar teste de gravidez. Eu nunca vi não. Quando a gente morava no apartamento. Nunca vi. 567. 300 ml. Aquele lá é quanto? 100 só, né? Parece que é. Esse aqui eu tô levando 300. 3 desses. Não, aqui é 150. Eu tô levando 2 desses, um pouquinho. Que é isso da Fiukui? Com 344 aqui, ó. Com 36, tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, meus amores, acabamos de chegar em casa, vocês relevem meu cabelo, porque acabamos de chegar mesmo. Eu só tirei o capacete e vim falar com vocês, né, o cabelo fica todo bagunçado. Mas enfim, agora a gente vai tomar café, aí quando a gente tomar café, eu sento ali no sofá e vou mostrar pra vocês tudo de higiene que a gente pegou, né, pro Noa e pra Liz. Pra o enxoval da Liz de higiene e o stock do mês do Noa, né, que a gente compra todo mês já. Então, do Noa é por mês, o da Liz é pra completar o enxoval completo dela de higiene, né, que a gente tá comprando de pouco. E no demais eu peguei outras coisinhas que eu vou mostrar pra vocês agora. Vou mostrar pra vocês aqui algumas coisinhas que a gente pegou por fora, né, que a gente foi lá mais pra comprar coisas de cabelo, higiene, produtos pra Liz e pro Noa. E aí depois eu sento no sofá e mostro certinho pra vocês. Mas assim, por fora a gente pegou só duas bandejas de danoninho, pegou leitinho fermentado desse daqui, né, Chalmito. Peguei dois, é, dois cachotinhos desse aqui, ó, de uva, porque eu queria banana também de fruta, porque eu não amo banana e ele não tá comendo, gente. Tá com muito fastio. Pra comer tá, assim, uma dificuldade. Aí, a banana que tinha lá não era da que eu compro sempre, a que eu compro sempre já tinha acabado. Porque eu não sei o nome dela, porque tem vários tipos de banana, né. Aí já tinha acabado, por isso só peguei uva, peguei três pacotes de leite, ó, do grandão, né, de 800 gramas. Dois pacotes desse daqui de mucilom, de 600. E peguei só essa arrozina aqui tradicional. Pra ver se o Noah come, eu acho que ele não vai comer, mas tipo, eu peguei porque como ele não tá comendo direito, vai que ele coma, né, não sei. E no demais também peguei, presteu barba, peguei esse daqui com quatro. A gente já tava precisando também. Não tô filmando pra vocês, já tinha até esquecido que eu tava gravando vlog, mas ó, tô fazendo um salame, que eu finiquei ela em cubinhos. E aí, é mortadela, né, que fala? Salam, eu acho que é a marca. Aí eu finiquei ela em cubinhos, finiquei, coloquei orégano, alho, refoguei o alho primeiro, né. E aí eu coloquei tomate, ó, ele tá aqui dissolvendo agora. Vou botar um pouco de ketchup, mostarda, e tem maionese ali, caso o Nicodio queira. Pra poder a gente comer com pão, que a gente passou na padaria e comprou pão também pra gente comer. Hoje eu não consegui comer nada, gente, sabe o que é nada? Se a enfermeira vê esse vídeo, que ela nem assiste, eu acho. Se ela ver esse vídeo, ela vai reclamar comigo, porque da última vez que eu fui lá e falei pra ela que eu não tava conseguindo comer, me deu um sermão. Porque realmente, gente, não pode, mas tipo, hoje eu não comi nada. Pra dizer que eu não comi nada, eu comi duas coxinhas pequenininhas, daquelas pequenininhas, sabe? E comi também, aliás, e tomei uma xícara de café com leite, só. Foi isso que desceu. Nessa gravidez eu tô tendo muito, muito fastio. Não é nem enjoo mais, sabe? É fastio mesmo. Aí eu vou fazer isso aqui, ver se como. Não é bom estar comendo essas coisas, mas vou ver se desce, sabe, com pão. E é isso, o Noah tá aqui. Papai tá ali dando continuidade. Comendo salgados, isso sim. E dando Noah. É isso, amores. Tô aqui com meu buchinho. Cobri até com pano de prato pra não queimar minha barriga. Ó, agora que o tomate já derreteu, ficou um molhinho. Tô sem estrar de tomate, né? Mas aí quando derreta o tomate, ó, fica um molhinho bem luxuosinho. E é isso, agora eu vou colocar a mostarda aqui no fogo mesmo, um pouquinho de ketchup. Só ia faltar um alfacezinho, fica delicioso. Olha o Noah calçando o tênis de papai. Só falta conseguir andar. Vai pegar chuleno, não pode estar com frieira. Tá soltando esse tênis de papai. Tá eliminando. Eita! Quase derruba tudo. Quer mais é? Não vai dar. Olha. Vou botar desse mesmo. Eita! Gostou ele. Quero ver andando ainda. Vai, vai, vai. Eita, eita, eita. Pega aí mais orégano, não vai? Coloquei mostarda, não sei se eu vou gostar. Já. Tá com a cara boa, né? Tá, só dá pão-pão. Eita, né, Cláudia. Ah, minha Maria, e é um pão, é o quê, meu filho? Já fez o suquinho. Já fez o suco. Só esperando aí. O suquinho de goiaba. Pronto, já. Toma, não. Não precisa jogar, não. Gente, pense numa menina preguiçosa. Ele jogou o que estava na boca. Vai pegar o que eu sei, ia dar. Gente, pense numa menina preguiçosa. Pensa. Sinto nada, minha gente. Vinte semanas hoje. Vai, não vai. Eu sinto umas mexidinhas de leve. Comecei agora, né? Assim, ontem foi o que eu senti, né, Bê? Uhum. Agora na beira do fogo também eu senti. Acho que ela tá quente, mamãe. É, né, caloreta. É. O Noa fez a mamãe suar. Opa. Chorar do baixo velo. Chorar do baixo velo. Tomar no banho. E o calor com medo. Não foi, meu pai. Talvez a Liz não seja calorento. O Noa era tão calorento, tão calorento que dentro da barriga, gente. Sempre de cadeira eu sentia saindo calor dentro de mim. Não sei se era dele, né? Não sei se existisse. Até porque ele tá dentro do líquido, dentro do saco gestacional, líquido amniótico, dentro da placenta, enfim. Mas já gravidez de novo eu sentia muito calor. Dessa gravidez eu não sinto tanto, graças a Deus. Já gravidez de novo eu sentia muito. Até agora não, né? Eu sentava embaixo do chuveiro, sentava na cadeira, embaixo do chuveiro, o cara lá chorando de calor. Era calor demais, misericórdia. Agora vamos nos compadecer aqui, né? Bora lá, não come desse. Arrocha aí, come cinco. Ah, quem diria, consegui, não consigo não. Eu não sei comer nada, eu não como direito. Boa, já vai trabalhar, é? Aí depois que eu terminar aqui de comer, depois que a gente comeu e tudo mais, aí eu sento ali pra mostrar pra vocês. Tem bastante coisa depois que juntou tudo, não foi ver? Muita coisa. Graças a Deus. E o preço, eu amei. A coisa de criança é cara e o preço foi muito bom, não foi? Muito, muito, muito bom. A gente saiu procurando os valores e eu achei o preço ótimo. Então depois eu mostro pra vocês. Vamos agora aqui, ó. Saborear. Então, meus amores, vou mostrar pra vocês agora todas as comprinhas de higiene que a gente fez pro Noe e pra Liz, né? Na verdade, a da Liz é o enxaval de higiene dela, do estoque, pra quando ela nascer já tá tudo certinho, né? E o do Noe é o que a gente sempre compra, mas como eu não mostrei, eu vou mostrar tudo junto, ó. Tá tudo aqui nas sacolas. Tem umas três sacolas aqui. Eu achei que foi muita coisa, graças a Deus. E o sol tá desfofado. Opa! Achei que foi bastante coisa. Eu gostei muito do preço. As fraldinhas de Noe a gente pegou promoção, né? Que a gente compra pelo aplicativo. E aí tinha 20% de desconto e mais 25%. Então assim, saiu bem baratinho. E as comprinhas que a gente fez hoje lá no Atacadão. E a gente também comprou. Eu fui pela primeira vez, né? Na farmácia do Jarbas. E eu comprei lá também algumas coisas. Gostei do preço. Acho que eu vou voltar lá de novo pra comprar mais coisas, né? Porque ainda precisa de muita coisa pra Liz. Fazer estoque mesmo, sabe? Eu quero passar um... Quando ela nascer, passar um bom tempo sem precisar gastar com ela, sabe? Já ter tudo guardadinho. E é isso. Então bora lá. Tô um pouco cansada porque eu tava arrumando aqui. E eu já tô começando a ficar bastante ofegante, né? Agora na gravidez. Mas enfim, gente. Vou começar mostrando pra vocês as comprinhas de um novo, né? Aí eu peguei três pacotes dessa prova aqui que vocês já sabem, né? Que é XG, vem com 62 unidades. E gente, promoção maravilhosa. Graças a Deus. Quase todas as vezes que eu tô comprando pelo aplicativo da Drogazil, tá tendo desconto, gente. Sempre tem tipo 20% de desconto e tem menos 25, né? Na cima da compra. Então tá saindo muito barato. Graças a Deus. Aí eu peguei três. Que é o estoque dele pro mês, né? Ai, tô tendo fantasia, misericórdia. Ó, peguei três. Aí três pacotes é a quantidade certinha dele passar o mês. Antes era dois, mas eu tenho muito medo dele ficar assado. Então a gente troca fralda nele, tipo, muito, sabe? Muita fralda a gente troca pra ele não assar. Por conta da dermatite dele, vai e não vai, ele tá assado. Mesmo usando dessa fralda aqui. Teve um dia que ele passou bem assadinho. Inclusive, a gente parou até de usar lencinho. A gente só tá, tipo, faz cocô. A gente lava ele. Lava a bundinha dele, dá banho nele. Pra evitar que ele fique assado. Porque a gente começou a pensar assim. Pode ser que seja o lenço, né? Muita gente falou, tá? Se ela testa pra ver se não é o lenço. E aí a gente parou. Notamos uma melhora. Porém, mesmo assim, né? A gente continua usando dessa fralda porque foi a única que ele se deu. As outras tudinho, ele tem dermatite. Deixando claro isso aqui. Porque sempre tem que perguntar. Por que você não troca a fralda do seu filho por uma fralda mais barata? Em vez de ficar gastando com essa fralda cara. Mas é porque ele só se dá com essa fralda. Não adianta usar uma fralda mais barata. Outra fralda de outra marca. E ele fica na carne viva, gente. Ele fica revendo. Revendo sangue. Tipo, da primeira vez que ele ficou assim. Ficou muito feio. Se a gente tem ação não. Ficou muito feio. Se espalhou por tarde a bundinha dele e tudo. Já tava descendo pras coxinhas dele. Então, ficou muito feio. Prefiro mil vezes comprar essa. Mesmo sendo o cara. Pela saúde do meu filho. Sei que tem gente que não entende isso. Ainda tem gente que fica debatendo comigo, sabe? O porquê de eu comprar essa fralda. Mas, enfim. Cada mãe sabe o que é melhor pros seus filhos. E aí, pra ele também. Vou mostrar separado. Pra vocês entenderem mais ou menos. O que é pra Liz e o que é pra ele. Entendeu? Aí eu vou mostrar assim, separado. Mas tem coisas que eu peguei pra ele. Que eu peguei pra Liz também. Como, por exemplo. Esse talquinho aqui, ó. Esse talquinho aqui. Deixa eu diminuir mais. Tá vendo? Da galinha pintadinha. Peguei esse talco cremoso. Porque eu tava usando talco em pó. Eu sempre usei talco em pó. Mas aí, alguém mandou pra gente alguma coisa. Não foi ver. A médica falando. Que os problemas que poderia dar. Por conta do pozinho e tudo mais. E eu fiquei com muito medo. Ainda tinha até metade da Johnson. Que eu tinha comprado. Mas aí eu não usei. Mas fiquei com muito medo. E agora eu só vou comprar assim, né? Talco cremoso. Porque evita, né? Porque esse aqui é tipo... Eu acho que é tipo uma pomadinha. Eu nunca usei, não. Nunca nem vi dessa marca de talco assim, sabe? Primeira vez. A gente comprou na farmácia do Jarbas. E é a primeira vez que eu vou testar. Espero que seja bom, né? E que não faça mal. Porque eu já troquei o outro. Justamente por conta disso. Aí eu peguei também pra ele um cotonete. Que já tava precisando. É porque como é esses produtinhos assim, ó. Fica refletindo. Mas eu peguei um cotonete dessa marca aqui. Peguei uma pomada pra assaduras. Que é a que ele sempre usa. Ele sempre usa dessa pomada aqui, gente. Ela é maravilhosa. É só assim, pra quando tá começando a ficar assadinho. Aí eu vou lá e passo. Sabe um pouquinho. Pra já ir cortando. Porque senão... Desbondera tudo. Peguei também esse sabonete aqui, ó. Que ele já tava precisando. E eu nunca usei dele. Da Baby Dove. Já usei da Baby Dove, eu acho. Sabonete. Mas nunca desse daqui roxinho. Não sei nem o cheirinho dele. Mas deve ser cheirosinho. Todos os produtos da Baby Dove. Eu acho muito cheirosos. É um cheirinho bem suave. Aí eu peguei esse aqui que é de 400ml. Pra render bastante, né. Que o Nuno tá tomando muito bom. Ele tá gastando muito sabonete. E hoje também na farmácia do Jarbas. Eu peguei esse creme de pentear aqui pra ele, ó. Da Salon Line, né. Todo de caixas. Porque o cabelo dele é caixadinho. E esse creme aqui é Baby Creme. Ele é multifuncional, dermatologicamente testado e pola higiênico. Ele é pra cabelo 2A, 2B, 2C. 3A, 3B, 3C. 4A, 4B, 4C. Um do lado, caixeados e crespos. Ele é de 0 a 12 anos. O outro que eu tava usando com ele, eu não sabia. Depois que eu não fui ver o rótulo, eu vi que era de 0 a 3... Aliás, era acima de 3 anos. E aí, eu já tava usando, continuei usando. Mas eu prefiro assim, quando é indicado pra idade dele, né. E foi bem baratinho, eu achei. Foi 9 e pouco, não foi bem? Bem, bem baratinho mesmo. Nunca usei não, vou testar pra ver. E o Salon tá um pouco desfocando. Tô achando que tá ficando desfocado. Eu acho que eu mostrando aqui os produtos. Vai mexendo aí, né. Agora eu vou passar pras coisinhas de Alice. Vou mostrar tudo que eu peguei pra Alice. Eu já tenho algumas coisas de higiene aqui pra Alice, né. Pro estoque de um choval dela. Só que eu tenho, acho que, uns 3 pacotes de lenço da Pampers. E um pacote de fralda dessa mesminha do Noa, só que da P. E aí, hoje eu peguei mais fraldas, né. Porque fralda, meu Deus do céu, vai usar demais. Então, quanto mais for pegando, melhor. E é absurdo a diferença, assim. Tipo... É absurdo a diferença. Eu não consigo comprar um pacote de fralda pro Noa. Que saia por menos de um real a tira. Desse pacote de fralda que eu compro pra ele, né. É muito difícil. Não consigo. E quanto maior o tamanho, menos fralda vem pelo mesmo preço. Então, assim, acaba que fica mais caro cada tira de fralda, né. Como ele já usa XG, então é bem mais caro, digamos assim. Porque é bem menos fralda. E hoje eu fiquei chocada. Porque fazia tempo que eu não comprava fralda tão pequenininha, né. Como é barato, gente. Como é barato, sério. Por isso que tem muitas mamãs que falam. Nossa, eu não pago por mais de um real a tira. Mas eu acho que a maioria das mamãs que me falam isso. É de bebê que usa P, M, G. Realmente, sai mais barato. Eu peguei esse pacote de fralda aqui, ó. Ele é RN. Eu comprei dele. Eu acho que mudou a embalagem. Mas deve ser do mesmo. Que eu comprei pro Noa antes de ele nascer. Gente, maravilhoso. Outra coisa que eu quero fazer. Da gravidez de Noa, muita gente dizia. Não compra RN que não vai usar. Não compra RN que não vai usar. E eu me arrependi muito de ter seguido esse conselho. Porque, sério. Da gravidez de Noa, quando o Noa nasceu. Eu senti muita falta de fralda RN. Eu comprei um pacotinho menor que esse. Eu acho que dava metade. Aqui tem 32. Eu acho que eu comprei um pacote com 28 fraldas. Se eu não me engano. E ele usou rapidão. E depois disso. Eu já pulei pra P. Pra não precisar comprar outro pacote de RN. Mas eu senti falta. Porque querendo ou não a P. Ela não ficava justinha. Certinho. Ficava tipo abertinho. Sabe? Entre as perninhas. E dessa vez eu quero fazer diferente. Vou comprar mais uns. Eu acho que mais uns 4 pacotes de RN. E eu peguei também esse pacote de fralda. Lembrando que como é pra Lise. Eu não vou comprar só dessa Pampers não. Eu uso só. Eu uso dessa Conoa. Porque ele tem alergia. Tem dermatite no caso. Aí eu uso dessa. Porque foi o único que ele se deu. Antes. Ele usava essa de aqui. Ele dava super certo. Mas pra Lise eu vou comprar essas marcas mesmo. Eu comprei essa aqui. Baby Sec. Que eu vou confessar pra vocês. Eu não gosto muito dela. Eu já usei com Nua. Mas eu não gosto tanto dela. Porque eu acho que ela é muito grossa. Sabe? O cheio dela é muito grosso. Depois que eu conheci a Pampers. Como ela é fininha, gente. Ela é muito fininha. Eu percebi muita diferença. Sabe? O cheio dela é muito grosso. Então é uma vaca a mais, eu acho. Mas em relação a segurar xixi e cocô. Eu acho que ela segura bem. E o preço é maravilhoso. Tipo, 46 fraldas P por 30 reais. Não tem como. Foi 30 reais. Foi 30 reais. Um pacote desse com 46 fraldas por 30 reais. É coisa assim de ficar abismado, gente. Eu não lembrava que era tão barato assim. Quando a gente vai... Tem um bebezinho em casa que é maiorzinho. Usa fralda maior. Que a gente vai comprar pacotes assim, ó. É uma diferença assim, absurda. Sério. Aí eu aproveitei e peguei logo dois. Aí na farmácia do Jarbas também. Peguei dois pacotes P. Ela já tem um da Pampers. Dessa do Noa P também. E aí eu peguei mais esse pacote RN. Gente, dizem que eu nunca usei com o Noa. Mas dizem que essa fralda aqui é maravilhosa. Ela é RN. Lá no Atacadão só tem RN+. Então eu peguei na farmácia mesmo. Com 36 fraldas por 30... 34, 32, alguma coisa assim. Tipo, essa fralda aqui saiu mais barato. Tipo, menos de um real uma tira, sabe? Como assim? É porque é bem pequenininha, né? Aí eu passei lá no Atacadão e comprei desse lenço. Que quem me acompanha aqui já sabe que é o meu queridinho. Eu amo esse lenço umedecido. Da Fiocli. Eu usei muito com o Noa. E com certeza eu vou usar com a liça. Ó, 4 pacotes com 100 unidades. Ela já tem lenço lá dentro também da Pampers. Mas eu comprei desse porque eu gosto muito. Peguei um cotonete pra ela também, desse daqui. Peguei esse sabonete aqui da Granado. Peguei, ó, um talco desse aqui pra lixo também. Vou comprar mais talco assim. E, gente, foi isso. Agora eu vou mostrar pra vocês que eu já comprei. Que eu quero já começar a lavar algumas roupinhas que foram do enxaval do Noa, né? Que tão amarelas. Então eu vou fazer uma primeira lavagem dessas roupas. Eu não quero lavar tudo junto no dia que eu for lavar o enxaval completo. Porque eu acho que vai dar mais trabalho. Como essas roupas, elas tão amarelas, né? Porque era do Noa e tava guardado. Então, quero lavar também as que a minha cunhada me deu. Tudo certinho. Então, eu já vou fazer uma primeira lavagem nessas roupas. E eu comprei esse produtinho aqui, ó. Que eu nem sei se é bom não. Eu nunca usei nenhum produto da Vennish. Nunca. Primeira vez. E aqui, ó. Peguei esse refil grandão. Diz aqui que é tiramonches sem cloro. Seguro para roupa colorida. Eu espero que seja. E, amores, pra finalizar tudo que eu peguei por hoje. Peguei uma coisinha que eu acho que é muito útil. Da gravidez de novo. Eu não me preparei pra isso. Então, eu comprei só pra lavar as roupinhas. Acabou que no dia que eu tava lavando o enxaval. Eu não lembro. Mas, o que eu usei mesmo. Que foi o da Ola amarelinho. Ele ficou quase acabado, sabe? E, logo, logo, eu tive que comprar outro. Então, eu quero fazer estoque de lavar roupas. Então, eu já peguei dois. Dessa marca aqui, Vida Macia. Eu já usei com o Noa. É muito cheirosinho. Tem cheiro de bebê. Pra lavar o enxaval do Noa, eu lavei com o da Ola. Talvez eu compre o da Ola pra lavar o enxaval da Liz. Mas, eu já quero ter em casa de estoque também. Porque é baratinho e é muito, muito bom. Aí, eu já peguei dois. Pra não faltar, digamos assim, sabe? Porque criança sujava muita roupa. O Noa era um bebê que gofava muito. Então, ele sujava a fralda de pano e roupinha. Demais, gente. Vocês nem tem noção, não. Sujava muito. E eu usei muito sabão. E, às vezes, acabava. E tinha que subir pra comprar. Então, eu tinha que sair pra ir comprar. Então, eu já quero ter de estoque em casa. Pelo menos, alguma quantidade. Assim, que eu vejo que já dá pra passar uns, dois, três meses. Sem me preocupar com isso. Porque, realmente, criança suja muita roupa. Então, eu quero fazer estoque, sabe? Comprei também, da mesma marca, dois amaciantes. Peguei esse amaciante aqui. Gente, cheirinho de tom-pum. Ai, meu Deus, chega o dia de lavar as roupinhas. Sério, é muito cheiroso. O amaciante que eu usei de novo é o da Downy. Que é aquele pó alergênico. Vou comprar também, pra lavar o da Alice. Mas, eu já usei dessa marca também. E eu gostei muito. Eu não sei se eu já usei o amaciante. Eu acho que não. Mas, eu já usei o sabão. O sabão é maravilhoso. Deixei tudo aqui em cima. E, agora, a gente vai pegar as caixas. Eu trouxe duas caixas que estavam lá no carrinho. Então, solta ela num atacadão. Desmontamos ela e trouxemos. Ela não é tão grande. Mas, vai dar pra mim guardar algumas coisas, né? Porque, tipo, eu não vou usar essas coisas agora. Tirando isso aqui. E as coisinhas de novo. Algumas que eu já vou começar a usar, né? Então, eu preciso ter lugar pra guardar. A outra caixinha de roupinha dela já tá cheia. Então, não cabe mais nada. Tem que ser outras caixas mesmo. Aí, a gente vai pegar umas caixas. Mas, conforme for comprando alguma coisa, a gente vai encaixotando tudo. Deixando tudo guardadinho. Pra quando estiver mais perto. Quando comprar os móveis. Pra poder guardar tudo bonitinho, né? Mas, por enquanto, a gente vai ficar guardando nas caixas mesmo. Pra poder guardar tudo bonitinho. E aí. Nasca de sombra. Na. Nasca de sombra. Falando. Salando. Legenda por Sônia Ruberti Então, meus amores, já guardei tudo dentro da caixa, essa caixa aqui eu fechei e a outra eu deixei aberta, porque é com sabão, lava-roupa, maciante e tem umas fraldas RN, né? Quando eu não comprar mais fraldas RN, eu coloco aí e ter esse sabão daí, porque breve eu vou precisar lavar as roupinhas, aí pra não ter que abrir caixa sem saber onde é que tá, né? E mexer em tudo, aí eu já vou deixar fora mesmo. Deixei a guardada agora só porque tá vazia, deixei dentro, mas eu não fechei não. Tá aberto. As coisinhas de novo eu tenho que ver um lugar pra colocar também, algumas coisinhas ele já vai usar, como por exemplo sabonete, já tava precisando do sabonete, então ele já vai usar. Mas os três pacotes de fralda, por exemplo, ainda tem fralda ali, então ele não vai precisar abrir agora, né? E aí eu tenho que ver um lugar pra guardar. Aí eu vou finalizando esse vídeo com vocês, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece do gostei, isso ajuda muito. Deixa aqui abaixo do vídeo o que você achou que eu vou amar, saber dicas, tá bom? Válidas, que eu vou amar ler os comentários de vocês, tá bom? E é isso, super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.